O senhor não pode entrar. O Jorge é meu irmão, deixa que eu me entendo com ele. É, é, pode ir, pode ir. O Jorge saiu. É, eu só saí pra dar uma volta com ela, sabe? Ela é minha sobrinha. Você tá bem, Carol? Agora tô. Eu ia ver minha mãe. Vê sua mãe? É, olha, ela tá ótima. A gente foi num parquinho de diversões, não foi, Carolina? Carol, onde é que tá o Jorge? Você sabe? Sei, ele disse que sei. Olha, o doutor Jorge não sabe de nada. Eu tenho a chave daqui, entende? Eu tava passando por aqui por perto, aí eu resolvi subir, vim dar uma descansadinha. Minha mãe, quero ver ela. A gente conversa lá fora. Vambora. Boa, boa. Você não, seu Lucas? Boa, boa. 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 Mas onde é que você estava, Maria Carolina? No apartamento do Jorge. E o que você estava fazendo no apartamento do Jorge? A Elisa levou ela lá. Bom, agora eu tenho que ir que eu tenho uma reunião importante na Lutas. Mais tarde a gente se fala, tá bom, Val? Tá bom, tá bom. E eu também daqui a pouco vou pra casa, que eu tô exausta. Sabe, muito bom que você voltou, né, Elisa? A bruxa me fez andar o brinquedo que roda, roda. E você ficou com medo? Fiquei. Mas quando descemos, eu gostei. Ela que ficou com medo. Mas me conta uma coisa. O que é que você foi fazer lá no apartamento do Jorge? A tia Lila falou que eu ia ver minha mãe. Música Por que os banqueiros estão colocando tantas dificuldades para não conceder um empréstimo? Porque é um empréstimo muito vultoso. A empresa está muito endividada e os banqueiros têm medo que vocês não consigam honrar seus compromissos. Um milhão de dólares. Um milhão de dólares é o que eu preciso pra começar a colocar a casa em ordem. Será que é tão difícil conseguir um empréstimo tão pequeno? Não é nada pequeno para uma companhia insolvente. Lucas, eu acho que vai ser impossível a Lutem sair dessa situação sem você mexer nos bens da sua família. Não queria mexer nos bens da família. Acho que você não vai ter outra opção, Lucas. Vai ser a única forma de acalmar a histeria de alguns credores. Sem um bom acordo com eles, você não vai conseguir a concordata. Bom. Agora eu tenho que ir. Eu tenho que localizar o Jorge. Lucas, presença, bom dia. Alô, quem é que tá falando? É a secretária Lídia, com quem a senhora deseja falar? Eu queria falar com o Lucas, aqui é a Cláudia. Chama o Lucas de pressa. Cláudia? Que Cláudia? Chama o Lucas, é urgente, chama! Mas o doutor Lucas acabou de sair. Meu Deus.